Barba Negra é um livro escuro impossível de se ler, mesmo seus objetivos reais são completamente obscuros. A única coisa que sabemos é que ele é um homem que nunca dorme e de alguma forma tem como lema os sonhos dos homens nunca terem fim. Mas dentre tantos mistérios, seu corpo estranho e suas duas Akumas no Mi são os que mais se destacam. E afinal, como isso funciona? Poderia existir uma terceira fruta capaz de fazer isso e responder os mistérios de Barba Negra? Bem, sim, existe sim. Quer saber mais desses segredos? Então se liga eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. E hoje trazendo um vídeo muito legal do Barba Negra, revelando os grandes mistérios por trás do seu corpo estranho e suas duas Akumas no Mi. Poderia ter uma terceira fruta? Pode ter sim, você sabe que eu não sou muito fã disso acontecer, mas confesso que essa teoria fez eu me dobrar porque tem uns pontos meio complicados ali, umas junções que vão explodir a sua mente. Então assiste até o final porque tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like pra dar uma força e agora com vocês tudo sobre os segredos de Barba Negra. O sonho de um homem nunca vai acabar, exclamou um personagem desconhecido na época, logo após o Luffy ser repetidamente informado de que a ilha no céu não existia e que ele deveria desistir dos seus sonhos. Aquele, pirata, Barba Negra, mais tarde seria conhecido como um dos maiores inimigos que Luffy já viu nos mares de One Piece. Em Arcos Futuros, vemos como esse carismático sonhador positivo ficou conhecido como um traidor, um covarde que só quer poder. Mas Barba Negra é tão mal assim ou ele é um anti-herói? Ele busca um mundo melhor pra si mesmo sob o seu poder? Como um personagem tão malvado pode ser apresentado com tal discurso que levou Luffy a reforçar seus próprios sonhos e buscar a ilha do céu? Qual é o sonho de Barba Negra? Na série de One Piece, às vezes, é difícil dizer quem é o verdadeiro vilão. Por vezes, Gold Roger e até mesmo Luffy são retratados como os piores dos piores. Além disso, os piratas são vistos como bandidos pelo governo mundial, mas na medida que a série se desenvolve, o governo mundial é visto como o inimigo do nosso protagonista principal. O espectador conhece toda a história de Barba Negra e o passado traidor que ele teve e o que ele fez com o Portigas de Ace. Mas ele é realmente malvado ou ele está buscando sua própria forma de justiça e sonhos e o faz por todos os meios possíveis? Então, quem realmente é Barba Negra? Quais mistérios por trás do seu corpo estranho e o poder das suas duas Akumas no Mi? Não é segredo para nenhum fã de que a teoria da terceira fruta não deve ser descartada independente de se gostar dela ou não. Uma terceira fruta que permitiria a Titi usar duas outras, uma em cada uma das suas mãos. As dicas são grandes, pois Barba Negra está relacionado diretamente ao número 3 de alguma forma. Três armas, três dentes, três crânios. Todos sabemos como ele é um guloso por tortas de cereja, mas logo após sua cena com Luffy no bar, o vemos sentado do lado de fora comendo mais torta. À primeira vista, pode-se supor que ele é igual Luffy em termos de apetite, o que eu acredito ser bem adequado ao seu personagem. Mas a conclusão marcante dessa cena é que, quando eles estão saindo, Zoro e Luffy se referem a Titi como eles, ao invés de ele. Eles falavam da sua tripulação que estava à espreita ou perceberam algo a mais em Titi. Uma vez que esta é a primeira aparição de Barba Negra na série, certifique-se também de prestar bastante atenção aos seus dentes. Ao longo da série, você vai notar que tem diferenças gritantes que foram bem intencionais por parte do autor. Um modelo está faltando dois dentes inferiores, outro falta apenas um, enquanto em outra cena ele aparece com todos os seus dentes. No capítulo 966, Shanks tem seu primeiro encontro com Marshall de Titi e de acordo com Bug, é dito que aquele jovem garoto nunca dormiu durante toda a sua vida e é curioso alguém que não dorme falar tanto de sonhos. Isto parece ligado ao fato de Titi ter um corpo estranho e especial comparado às pessoas comuns. Mas o que isto poderia significar? Está relacionado com a capacidade dele de comer duas frutas do diabo? Quase com toda certeza sim. E esta informação praticamente confirma a teoria de que Barba Negra tem múltiplas personalidades. O seguidor de sonhos, o planejador do mal e o covarde. Ele nunca dormindo sugere que uma das suas personalidades sempre está acordada e no controle. Até agora o que sabemos de Titi é que ele é um órfão que se juntou aos piratas do Barba Branca quando ele tinha 12 anos e navegou com eles por décadas. Ele tinha o potencial para se tornar um dos comandantes do Barba Branca e em algum momento, logo após a morte de Roger, lutou contra Shanks e deu a ele as cicatrizes em seu olho. Desde então, Shanks tem se preocupado com Titi porque o próprio Shanks provavelmente já era bastante poderoso naquela época e ele acabou sendo ferido. E ele sentiu algo estranho e sombrio relacionado à Barba Negra. Uma parte interessante em Titi, além das coisas que eu já citei, é a sua risada. Que pode sim ser a chave para desvendar o mistério por trás de tudo, sobre como Titi foi capaz de comer duas Akumas no Mi. Como conhecemos muitos personagens do mundo de One Piece, a maneira como eles riem é tirada diretamente do nome das suas frutas. Barba Branca que tinha sua risada marcada pelo seu Gura Gura, que é o nome da sua fruta. Gura Gura no Mi, Perona com sua risada Rororo e sua fruta Rorohoro no Mi. Strausen, chefe da Big Mom com sua risada Kukuku e sua fruta Kuku no Mi, entre outros personagens. Agora a risada de Titi é Zehahaha e qual fruto poderia ser aplicado ao seu riso. Aqui as coisas ficam legais, galera. Existe uma criatura mítica chamada Baize e é chamada no Japão de Hakutaku. E se combinarmos as primeiras e as últimas letras do seu nome, teremos Zeh Ha, que é a risada de Titi. E o estranho é que essa criatura tem muitas coisas que se conectam literalmente a Titi. O Baize é um ser espiritual que é descrito como um tigre, uma ovelha ou um leão. É uma quimera de três faces, uma na frente e duas laterais. Cada rosto tem três olhos e se você notar a bandeira da tripulação de Barba Negra, vai ver três caveiras. Uma caveira na frente e duas outras caveiras nas laterais. Segundo a lenda, Baize também tem três almas e isto explica porque Titi comeu duas outras Akumas no Mi. Cada demônio deu uma fruta em uma alma e o ponto desse ser ter três almas foi o que me pegou nesses pensamentos aqui. Eu sempre fui contra frutas que concedessem dois poderes. Mas quando se tem um animal mítico que concede um corpo estranho, quimérico e ainda três almas. Confesso que acabei me dobrando a essa teoria. Sabemos que Titi utiliza uma garra como arma e ela foi a responsável por deixar a cicatriz no rosto de Shanks. Mas curiosamente o Baize tem essa forma de tigre que possui as mesmas garras que feriram o Shanks. A característica mais proeminente também do Baize é a sua barba. E se você olhar bem a sua imagem, é muito semelhante essa barba aí com a do Barba Negra. Baize é descrito como matando um Yokai do terremoto. Um monstro do terremoto que quando irritado sacudia a terra. E temos Titi matando Barba Branca também que era o usuário da fruta do terremoto. O significado do nome do Baize em Kanji é Pântano Branco que são os nomes de dois personagens relacionados entre si. E o real pirata conhecido como Barba Negra era chamado de Eduard Titi e pronunciado como Eduard Sati. Oda manipulou seu nome e dividiu em três personagens relacionados no mundo de One Piece. Eduard, Newgate, Sati que foram mortos por Titi e que pegou os seus frutos. Além da diz que Baize conhece todas as formas de demônios e espíritos. E o ponto de correspondência aqui é que lá no capítulo 440 Titi conta a Ace que ele conhecia todas as formas das frutas do diabo da sua leitura do livro da Akuma no Mi. Isso explica a razão pela qual sua tripulação pegou as frutas mais poderosas. Por conta de todo o seu conhecimento relacionado às frutas do diabo e sua segmentação delas. Não à toa o Baize é chamado de Sábio Quimérico. É dito que o seu conhecimento remonta aos tempos antigos. E no SBS do volume 81, o Oda descreveu o hobby favorito de Titi como uma pesquisa histórica. Já no SBS do volume 88, Oda diz que se Barba Negra não fosse um pirata, ele seria um arqueólogo. A comida favorita do Baize são flores. E no romance do Ace, quando a tripulação do Barba Branca libertou uma vila de bandidos. Os moradores deram a eles algumas flores e o Titi comeu essas flores. Todos ficaram surpresos quando ele pediu aos membros da tripulação de Barba Branca que lhe dessem suas flores para comer. Com isso, Titi com três almas e sendo um ser quimérico capaz de colher frutos poderosos de cada um dos três tipos. A Zoa Mítica do Baize, a Fruta Loguia da Escolidão e por fim a Paramécia mais forte do Terremoto começa a fazer bastante lógico. E é isso meus amigos, eu não sei vocês, eu pessoalmente não gosto muito de uma terceira fruta concedendo os poderes para o Barba Negra. Mas é uma possibilidade mais do que real quando você olha para a sua Jolly Roger, todas essas transformações de personalidade. O três está diretamente ligado ao Barba Negra. Ele ter um terceiro fruto que concede esses dois não pode ser descartado. E esse Baize aí, esse Zerá, faz muito sentido, tem muita conexão legal das mitologias dessa figura mítica com Barba Negra atualmente. O que você acha? Curtiu essa teoria? Então se curtiu, deixa um likezão. Até a próxima meus amigos, valeu por assistir. Fui! Tchau! 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 Tchau!